Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal do Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Bom dia, boa tarde. A partir de agora o Jornal do Amorim já trouxe as notícias até o fim, edição... 2042... Bom, não... 2037. Hoje, domingo, 22 de julho, 22 de julho. Os novos filhos do crack. Você começa a ver, a respeito dos filhos que nasceram de mães... ...craturas. Desculpa o termo que eu usei, né? Na sessão ataque... É... Que a coisa é... Mas pra lá... É, na verdade, muito dependente do cara. Pra ser mais politicamente... Na sessão ataque, o Vasco passa por cima do Santos. Na revista já é... A torno... A 261. É lamentável. Desculpa. É o... Ou já viu que é? Desculpa. Desculpa. Se você acende mais dois noventa, você receberá dois próprios. É a promoção Arte no Dia. Ou seja, no dia. Começa no próximo domingo. É a promoção Flashback Pro. Né? É a promoção Arte no Dia. Alguém. Tô sim. Tô simmpremeado Supermercado Navarrete. Sorteio de um carro por sumano. O service e eu. Vai se propaga no disco mincial. É o sorteio de mais de um milhinho de reais em prêmios. Ok? É o novo ano que começa a... Esta é o tipo de notícias que você sabe o nome mais do Jornal André Mãe, que está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... Dia 2 da Sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E o domingo, o Jornal O Dia custou R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção Hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O Jornal Dia. O velho e o punk. O senhor de idade senta no banco do ônibus. Bem em frente a um punk de cabelo espetado. Cumprindo-se com mechas verdes, azuis, rosas e vermelhas. O senhor fica olhando fixamente sem pestanjar. O punk vai ficando incomodado. E fundo da vida é com o encargo do homem. Até que pergunta. Quem lhe foi, velho? Nunca fez mais de feliz quando era jovem? Não, não é? E o velho responde. Ah, sei, eu fiz. Quando era garotão, eu fiz sexo com uma arara. Estou aqui pensando. Será que esse filho da mãe é meu filho? As notícias, por favor. O Jornal André Amorim Oi, 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 oi O Jornal Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Os novos filhos do craque O uso do craque não afeta apenas quem consome a droga Famílias inteiras acabam destruídas pela dependência No Rio cresce o número de bebês abandonados Ainda na eternidade por mãos usuários E o de crianças afastadas judicialmente de pais viciados Detalhes nas páginas 16 e 17 do seu Jornal do Dia Nas páginas 22 e 23 Acessão Economia Guia Ajuda você na hora de escolher celular Tablet E os melhores planos Na coluna de Regino Navarro Lins Na revista Jaé Escandalosa Isolar o som do quarto é melhor do que reprimir o prazer do sexo Ainda na Jaé Na revista Jaé Adormecer de ciúme É lamentável Diz Wilker Sucesso em abrir ela como machista com o anel jesuíno José Wilker Diz Prefiro o suco de Anderson Silva A discutir relação Na sessão ataque Vasco passa por cima do Santos Carlos Alberto abraça Douglas Douglas abriu placar na face do Itál Por 2 a 0 em casa Hoje Sidorff estreia pelo Botafogo Fla e Flu também jogam E agora as notícias do site Novo Chico Otávio Muniz O Tata Muniz Substitui Ader Luiz na Record Otávio Tata Muniz vai assumir cobertura dos Jogos Olímpicos O Nado Ader Luiz deixou a Record Ele estava cotado para a cobertura dos Jogos Olímpicos Com a saída Otávio Tata Muniz embarcará para Londres Nesta quinta-feira dia 19 para o trabalho Quer dizer, já embarcou né Quinta-feira para o trabalho Em sua quarta cobertura deste tipo de evento A vida dinâmica mesmo O que era Projeto 3D da Record no cinema Virou Record News E agora é Record mesmo Inclusive o Miéi do Paulo Londres Ele escreveu o novo narrador da Record E ele se perfil no Facebook Gilberto Barros denuncia falsos produtores à polícia O nome do apresentador está sendo usado Para cobrar falsas participações em seu programa Gilberto Barros foi uma delegacia na Zona Norte de São Paulo Nesta terça-feira E denunciou algumas pessoas que estão usando seu nome Para recrutar nossos cantores Para participar do seu programa Sábado Total na RedeTV O apresentador tomou esta atitude Pois descobriu que existe até mesmo uma conta no Facebook falsa Que chama as pessoas e cobra delas para participar da atração A assessora de imprensa de Gilberto Conversou com o Fuxico E explicou que a emissora tem recebido várias ligações de férias músicas Querem saber como será sua participação no programa O povo liga na TV perguntando em que dia vão se apresentar Uma mulher mostrou uma conta no Facebook Com informações de Gilberto, nome, foto Mas ele não tem conta lá Existe uma empresa que está cobrando para as pessoas participarem Perem um depósito bancário e depois, ó, somem Deixando quem pagou desesperado Elas entram em contato com a posição do programa E lá esclarece que não se cobra para participar Já tiveram diversos casos Ainda segundo a assessora Há casos em que chegam a cobrar 2 mil reais De 2 mil reais até 10 mil reais por cantores As anúncias têm chegado de várias regiões do país Como tem o São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Goiânia, Goiás, Rondônia, entre outras É um assunto que ele resolveu é público Porque está dando muito problema O programa cobra e não aceita nada em troca Os artistas vão participar As pessoas não devem pagar nada a ninguém É, está certíssimo o Leão, o Gilberto Barros Show de Madonna em Londres decepciona fãs Mesmo a cantora mostrando o traseiro e apalpando o namorado A plateia começou a sair antes do fim da apresentação Fãs de Madonna disseram que seu concerto na Hyde Park em Londres Nesta terça-feira foi o pior de todos os tempos E muitos não fizeram questão de assistir a apresentação até o final Mesmo os triptismos da cantora e as apalpadas que deram o namorado O lançamento do Brian no Daibat Não animaram a plateia Uma das fãs escreveu no Twitter Quando Madonna faz shows aos 50 e tantos anos E se expõe no palco Você sabe que sua carreira está mais morta do que o MySpace Muitos foram os fatores para o fracasso da apresentação Entre eles o mau tempo, o volume do som e a ausência de clássicos da cantora O volume do som não foi culpa de Matt É uma imposição às autoridades da região de Westminster Que gerou confusão no show do Paul McCartney e Bruce Springsteen No último sábado, dia 14 Quando o som foi simplesmente desligado Durante o dueto das duas lendas do rock Outra fã postou Pior show que já vi Os fãs também não ajudaram em nada Os fãs tiveram de pagar 245 reais Por um concerto no parque Um valor acima do habitual Na Europa e em locais com mais infraestrutura Jason Garner escreveu Hashtag MDMA Fez uma desapontadora variação dos mesmos temas Que ela sempre apresenta Aos 54 anos ela é incrível Mas infelizmente não é mais relevante Ainda assim, 50 mil pessoas compareceram ao concerto Record altera a programação por causa das Olimpíadas de Londres Os Jogos de Londres começam no dia 25 de julho E seguem até 12 de agosto A programação da Record sofrerá alterações devidas as Olimpíadas de Londres Que começam na próxima quarta-feira, dia 25 Com o futebol masculino A semana de abertura será na sexta-feira, dia 27 Na primeira semana dos Jogos Os programas hoje em dia Record, Notícias, Tudo a Ver e Cidade Alerta Deixando ser apresentados Nestes horários A emissão vai transmitir as competições Direto de Londres Na segunda semana do evento Ainda não temos informações de como ficar a grátis Tudo dependerá de como os Jogos vão se desenrolar Explica a assessoria da emissora Ou a assessoria da emissora, quer dizer Aqui no Rio O balancel pode não ser exibido Durante os Jogos Unidos Nos finais de semana também vão ocorrer alterações No sábado, o melhor do Brasil Contra o que o Fado deve ser exibido Já no domingo, dia 29 de outubro É possível O programa do Google não ir ao ar Também devido aos Jogos Se acontecem até o dia 12 de agosto Enquanto não estão no ar Apresentando seus programas Os apresentadores não ficam nos pés não Os apresentadores vão ficar na emissora Vão gravar matéria Ficar na educação Fazendo outros trabalhos E deixando coisas prontas Para a volta dos programas Finaliza a assessoria da casa Fone Pacheco posta fotos Sem mim em seu Twitter A ex-BBB é integrante do programa Malícia Fone Pacheco mostrou que está com tudo em cima Quando o assunto é a boa forma A ex-BBB postou algumas fotos Em seu Twitter no domingo, dia 29 de abril E provocou seus fãs Do sexo masculino As imagens provocantes fazem parte Dos bastidores do programa Malícia Do canal fechado Multishow Nas imagens desfocadas e escuras A habilidade aparece seminua E coberta apenas por porforino Mais bastidores para vocês Com muita malícia por porinada Escreveu Na legenda de outra imagem Ela disse Para distrair os corações enferrujados Logo chega por no chanchado A mais safada da TV Tupinquim Só na malícia No programa Fone Divide as aventuras picantes Com Graciela Carvalho A vice-ministra do Bumbum E Caen Souza O Malícia volta a esperar Na programação Multishow No próximo mês de julho Graciela Carvalho Para quem não sabe É a Foi conhecida como a Suzane Maia Né É Bem no início da carreira de movimento Que fez inclusive um ensaio No para a revista Gata da Hora Ainda como Suzane Maia E agora a última do jornal E a última do jornal E o jornal cheio de notícias até o fim Volta Tiago Rodrigues e ex-mulher São flagrados juntinhos Casal confirmou a separação Em fevereiro deste ano Tiago Rodrigues e sua ex-mulher A jornalista Cristiane Dias Foram fotografados juntos Nesta quinta-feira Num shopping no Rio de Janeiro Os dois iniciaram o fim do casamento Logo após o carnaval Confirmando boatos Sobre o fim da relação Noticiado desde o início do ano Os dois não passearam de mãos dadas Mas durante a visita ao shopping O ator chegou a segurar Na cintura da ex-mulher Que é jornalista Do esporte espetacular da Globo Na escada rolante O gesto indica Que os dois estão mais próximos Quem sabe Uma reconciliação Já pode ter acontecido O casamento deles Dua cerca de 4 anos E estiveram um filho Gabriel Que completou 3 anos No mês passado Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O jornal É uma edição É 2037 De hoje O que eu estou aqui Bem-vindo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida Eu estou em Jelicão contigo Assim é Amor Pai Tchau Tchau Tchau, tchau.